Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 14 de novembro de 2020, estamos às vésperas das eleições agora, amanhã dia 15 de novembro, eleições para prefeito, para vereadores, 2020, se liga aí. Gente, presta atenção essa do Eduardo Paes, pelo menos ele é um cara realista, eu gostei porque pelo menos ele é um cara realista, ó só. Eduardo Paes afirma que não quer eventual apoio de Bolsonaro no segundo turno. É, vai ser meio difícil mesmo o Bolsonaro lhe dar esse apoio, né meu querido, você tá mais enrolado do que papel higiênico. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte os notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, eu tô recebendo os vídeos, dá uma verificada na inscrição e no sino das notificações, tá tudo ok aí, beleza? Vamos lá? Candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, DM, afirmou que não pretende pedir apoio ao presidente Jair Bolsonaro sem partido em um eventual segundo turno sem a participação de Marcelo Crivella, republicanos. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Paes disse não ter um adversário de preferência. Eu não quis e não quero nacionalizar a campanha. O candidato do Bolsonaro é o do Crivella, é o do Lula, é a Benedita da Silva PT, o do Ciro Gomes é a Marta Rocha PDT. Não se trata de não querer o apoio de alguém. Acontece que eu sou o candidato do Rio, afirmou. Ele quis dar uma de bonzão, né? Ele quis dar uma de bonzão. Vocês entenderam, né, o trocadilho? No dia em que comemorou 51 anos, Paes escolheu o bairro de Guaratiba, na Zona Oeste, para realizar a sua última agenda de campanha. À noite, Paes realiza uma transmissão pela internet e encerra os trabalhos do primeiro turno. Amanhã, ele deve votar pela manhã, acompanhado pela família. Não escolho o adversário no segundo turno. Trabalho para estar lá, mas quem decide é a população. Ah, como ele está bonzinho. Afirmou. Deixa eu ver. Ah, aqui, gente, ó. Ao vivo em 26 horas. Acho que é o coisinha dele ali, né? 15 de novembro. Está aqui, quem quiser. Está aqui o coisinha dele aqui, né? Para quem, enfim. Bom, eu não quero nem saber. Bom, gente, está aqui, né? Eduardo Paes. Ele dá essa de bom moço. Não, eu... O Crivella é o candidato do Bolsonaro. A Benedita. É a candidata do Lula. A Marta é a candidata do Ciro. Eu, eu, Eduardo Paes. Sou o candidato do Rio de Janeiro. Meu povo, minhas povas, meus cariocas e cariocas. É porque quando não tem feminino, né? Nem masculino, então é carioca as boas vezes, né? Que é para representar os dois grupos. Enfim. Quer dizer, aí ele vem com esse papo. Primeiro, gente, ó. Aqui você tem dois problemas no discurso dele. Primeiro. Você vê que ele não... Ele fala em não pedir apoio a Bolsonaro. Ele não fala em não pedir apoio a Lula. Ele não fala em não pedir apoio a Marta Rocha. Por quê? Porque pedir apoio a Ciro Gomes, né? Pedir apoio a Ciro Gomes não é boa coisa. Ciro tá aí como o coronel do Nordeste. A imagem não é muito boa pra ele. Lula, aonde bota a mão, murcha. Tem nego até sendo caçado depois que Lula resolveu... Depois que Lula resolveu demonstrar apoio. O nego foi até caçado por aí. Enfim. Outros caíram nas pesquisas. Bom. Ele sabe que o único nome de peso é o de Bolsonaro. Só que tem um detalhe, querido. O Eduardo Paes, ele tem um problema muito grande. O cara é réu, gente. Vocês têm uma ideia? O cara é réu. Eu fico abismado como é que... Eu quero acreditar que as pesquisas é uma manipulação. Porque como é que o povo carioca, depois de ter governadores como eles tiveram... Ele ia dizer... Feifu, fedeodó, deideideuá o Rio de Janeiro sem pena. E ainda vão votar num cara que é candidato na condição de réu. Fala aí. É pedir literalmente para se ferrar mesmo. Não pode reclamar depois dizendo... Ah, porque o candidato é corrupto. Não. O candidato não é corrupto. O candidato já era corrupto antes de se eleger. Uma vez eleito, vai ser candidato corrupto eleito. Com aval do Rio de Janeiro. Primeiro, eu espero, gente, que essas pesquisas sejam somente pesquisas como aconteceu com o Bolsonaro, que perdi até para Guilherme Boulos. No final das contas, o pessoal ganhou. Então, eu fico observando... Porque eu não quero crer que depois de tanto ser oprimido o pessoal do Rio de Janeiro, ainda continue apoiando um cara como o Eduardo Paes. Que para poder manter a candidatura, precisa de uma liminar. O cara é réu, gente. O cara é réu. Vocês querem ter um réu governando o Rio de Janeiro? Pensem nisso. Amanhã é o dia de vocês decidirem. Uma vez decidido, acabou. Não pode reclamar depois. Bom, canal Brasil Notícias, estou chegando, gente. Estou indo, né? Está aqui a matéria. A coisa está... A coisa está feia no Rio de Janeiro, gente. Falar nisso... Falar nisso... O Crivella também... Falar nisso, o Crivella está meio fraquinho lá, né? Nem o apoio de Bolsonaro está dando muito ânimo para o Crivella. Pelo menos... Às vezes eu fico me perguntando... Será que é as mesmas pesquisas? Porque ontem eu estava vendo... Eu fico olhando as pesquisas. Eu queria ver pesquisas das pesquisas Paraná para ver. Outras, além do Ibof, Voxpo e esses aí. Eu queria ver outras pesquisas, que eu não achei. Mas São Paulo disse que Bolsonaro perdeu espaço, né? Perdeu apoio. E qual vai estar ganhando apoio lá e o Russo Humano? E o Gleis, se você fosse em São Paulo votar em quem você votaria? Gente, ou votaria no Márcio França, ou votaria no Celso Russo Humano, tá? Seria um dos dois que eu votaria aí para prefeito, né? Eu não vou dizer qual dos dois. Mas seria um dos dois, tá? Outro ponto é a questão das pesquisas lá, né? Mostram covas na frente. É meio estranho, eu não sei. O Celso Russo Humano mais atrás, aquela coisa toda. No Rio de Janeiro a gente vê mais ou menos essa mesma coisa. O candidato do presidente, que o Borosidente apoiou um pouco lá devagar. Em contrapartida, o candidato que safonou a mão lá no Rio de Janeiro. Que por coincidência é o candidato que abriu os cofres para a Globo. Seu P.O.B.O.B.O.B.O.E., que abriu os cofres para a Globo. Está lá em primeiro lugar, estranhamente, né? Não sei. Bom, eu não vou discutir esse assunto. Mas está aí, gente. Vamos aguardar para ver onde é que isso vai dar, né? Pesquisas, vemos. Resultados verdadeiros não sabemos. Vocês lembram desse ditado, né? É do Chapolin, né? É o Chapolin e o Chaves é quem... Pessoas vemos, costumes não sabemos, não sei o que vemos, não sei o que, não sei o que não sabemos. Então, pesquisas vemos, resultados reais não sabemos. Eu aprendi já não me basear pelas pesquisas. E eu quero acreditar, como eu disse pra vocês, eu quero crer, eu quero acreditar que as pesquisas em São Paulo, no Rio de Janeiro, estão fora da realidade. Eu espero que amanhã, quem sabe amanhã à noite, a gente não... Lembrando a nossa live amanhã, vamos discutir isso aqui, gente, né? Vamos ver amanhã o quanto as pesquisas estão certas, o quanto as pesquisas erraram, né? Vamos ver como é que foi aí. Vai ser um bom assunto pra gente debater amanhã às 21 horas aqui na live. Até porque, a essa altura, talvez não todas as cidades do Brasil, mas grande parte já vão ter aí uma ideia, mais ou menos, aí de quem serão os seus prefeitos. Eu, aqui, na minha cidade, lá pelas oito, no máximo estourando oito horas da noite, a gente já tem uma razão... Na verdade, umas sete, meia, pra aí, a gente já tem um resultado de quem ganhou as eleições. A não ser que tenha quebre pau por aqui, né? Mas, enfim, as coisas acontecendo de forma ordeira, acredito eu que esse horário, umas 21 horas, a gente vai debater sobre esse assunto com mais resultados concretos. Beleza? Gente, até lá, até amanhã... Opa, até amanhã não. Amanhã a gente se vê. Agora, daqui a pouco, vai ter mais vídeo. Fui. Fui.